A gente coloca pra fora, a gente expõe, a gente grita, entendeu? Acho que o funk é isso, a gente não esconde nada, entendeu? É o que se vive, é o momento. É isso aí, de magrinha e enfrentista de posto de gasolina, ela se transformou na gostosona e poderosa do funk. Eu já tive aqui muitas vezes o Super Pop, essa mulher é o máximo, é poderosa, é gostosa e tem um... uma coisa enorme que o meu... Vou falar que o meu é inexistente perto do dela. Estou falando de quem? Valesca Popozuda, bem-vinda! Como é que tá tão chique? Nossa, ó, Valesca! Dá uma rodadinha. Nossa! E aí, gente? Nossa, mas que adorei o visual, totalmente diferente. Claro, né? Uma coisa do Luciana By Nights. By Nights, né? Nossa, mas tá muito chique, hein? Claro. Olha, até o sapato valentino, o negócio tá aqui hoje, hein? Você vê que a mulher é uma mulher de muitas facetas, né? Não tá pagando calcinha, tá com pernão, com sapato valentino, tá toda linda, parabéns. Obrigada. Você sabe que se passasse por você assim na rua, eu não te reconheceria. Jura? Não, porque eu sempre te vejo. Eu sempre vejo. Momento funk. Funk, né? Cabelo preso. Impressionante, hein? É, eu falei, vamos fazer um glamour hoje pra Luciana. Tá muito bonita. Olha, tá impressionante. Não é verdade? O Diogo tá até passado ali. Eu sou fã dela. Você é fã? Eu também. Também. Sou muito fã dela. Desde o tempo da gaiola das Popozudas. É verdade. Agora vai trazer minha irmã, né? Qual é essa história que você tá passando o posto pra irmã? Como é que é isso? Então, a minha irmã ocupa o meu lugar na gaiola das Popozudas. A gaiola não vai acabar. A gaiola vai continuar. E eu sigo como valesca popozuda. Entendi. Carreira solo. E a minha irmã ocupa isso o meu lugar. A irmã também é turbinada? É, a minha irmã é turbinada, né? Tem um popozão também. Tem um corpo, mas a minha irmã canta bem. Bem pra caramba, é. Agora, dá pra ser a rainha do funk sem ser turbinada? Você acha? Eu acho que dá. Eu acho que sim. Quem faz esse título, né? Rainha. Eu me sinto normal. Eu acho que eu não sou a rainha do funk, né? Como os meus popofões falam. Mas... Mas bonitinha. Como é que é? Popofões. Popofões. Mas a outra tem monstrinhos e ela tem popofões. É, os meus fãs, como eu chamo no meu Twitter. Bonitinha. Mas deixa eu te falar uma coisa. A sua transformação, porque a gente conseguiu algumas fotos suas, antes de você começar a malhar e botar o popozão, botar o peitor, como diz o meu marido. E é impressionante o quanto mudou. Quer ver? Ai, meu Deus. Coloca ali, ó. Vamos ver se ela sabe de quando que é essa foto. Quer ver? Por que o O? Olha você. Ai, meu Deus. Não, gente. Olha você. Não, olha você. Olha ali. Não, mas ali eu tô achando bem... Não, mas aí a gatinha, a gatinha. Foi fase. Peraí, calma. Aí o que aconteceu ali? Nossa, aí já tava... Nossa, essa foto eu tirei. Eu tava recém operada. Mas essa foto já era seu? Olha que bonita. Me conta o seguinte, quanto que foi aumentando a proporção? Essa foto feita pelo top 4. Essa aí não tinha nada. Essa daqui, eu nem tinha filho ainda. Tá. Ali eu devia ter uns 17 anos. Aí não tinha filho ali ainda. Não, nem o Pablo existia, nem sonhava. Bom, mas vamos falar do bumbum. Sim. Esse bumbum tá segurado em quanto? Bom, ele tava segurado em 5 milhões. 5 milhões de reais. Isso. Eu fiz esse seguro há dois anos, em 2010. Foi lá quando eu botei a prótese no bumbum. E passou até agora um tempo e eu diminuí o seguro. Mas esse bumbum, desse tamanho, não dá pra ver agora, mas levanta pra gente ver. Tem foto dela, mas eu só quero ver. Você vê que eu achei que era maior. Engraçado. É, diminuiu mesmo, hein? Será que você emagreceu? Sim, sim. Você emagreceu. Ou será que quando a roupa é mais coladinha, dá pra ver? Sim. Não, é porque eu dei uma emagrecida também. Você emagreceu. Então, o quadrinho diminui tudo. Você se fica mais cheia na época do carnaval, pra bombar mais? Não, não é nem questão da época do carnaval, não. É porque eu sempre gostei. Quando eu comecei a malhar, tava magrinha, eu sempre via as mulheres saradas, pernão, não sei o quê. Eu falei, eu quero ficar assim, eu quero ficar assim. Por quê? Acho que é um sonho, sei lá. Acho que tem mulheres que querem ser, tem umas que preferem ser magrinha. Mas eu sempre tive um bom biotipo pra minha perna, assim, de coisa que eu não tinha pra bunda, demorava pra crescer, a perna é rápida. Mas como é que cresce bunda, né? É, não, você tem que malhar, né? Pra bunda ficar empinada e demora muito, sabe? Nossa, mas eu não... Foi onde eu não tive paciência e coloquei a prótese. Mas o que que podia acontecer com o seu bumbum? Alguém dar uma facada? O que que poderia acontecer por causa do seguro? Se cair, assim, cair. Não, se cair, não vou receber nada, a bunda caiu. E qual é o problema? Vai levar um pé na bunda, literalmente. Não, gente, só se... E a sua querida é uma pesada. Só se também, tipo, mesmo assim, é um seguro de vida, um seguro da minha vida, do meu corpo. Tá, mas não é do bumbum só. Não é do bumbum só, do meu corpo em geral. A sua querida é uma facada, seu bumbum. Aí, se eu ficar... Algum dano, algum paralite, alguma coisa aí...